Música Não vivo mais então Descobri pelas estradas que passei Só aprendi a ser Bem melhor do que um dia imaginei Tudo muda, não se apresse Que deixa o sol pra ser calor Pra me curar De quem Eu sou E quem Me ama E dê O amor Se eu vacilar E me esquecer E dê Amor Música De ser E vendo você Enxerguei muito de mim E sendo assim Música 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 Música